Eu já estou com a Elisabeth Porto, ela que é coordenadora geral do Chahaitzi, minha grande amiga, minha amiga particular, uma mulher que eu tenho um carinho muito especial, que eu admiro muito, 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 pelo carisma, pela inteligência, e é uma grande empreendedora, sério mesmo. Olha, trazer esse Chahaitzi para cá é bem audaciosa, mas eu gosto de mulheres assim. Tudo bem. Tudo bem, Namídez, mas você está me deixando constrangida com todo esse elogio. Eu falo que ela é muito linda. Não, não é nada tanto assim como você está falando, sou uma pessoa comum, uma pessoa de origem humilde, mas Deus me deu a graça de perder a timidez um dia. E me sentir bem à vontade. Verdade. Elisabeth, hoje é o grande dia. Bom, você estava falando agora há pouco, na matéria aí para a TV Caioá, que veio uma verba, destinaram a verba ao Pecã, porque nosso chá foi em prol, mas tem um projeto de Londrina que a gente ajuda um pouquinho também. Eu gostaria que você falasse dos dois. Sim, como nós importamos esse projeto de Londrina, ele veio praticamente todo estruturado já pela equipe do Haiti Londrina, nós apenas adaptamos para a nossa região, porque há sempre uma diferença. Por exemplo, lá eles fazem de quinta-feira, uma cidade grande, aqui não, nós fazemos aos sábados, porque senão não teríamos o sucesso que alcançamos fazendo no dia da semana. E como então ele veio de Londrina, nós como temos um princípio, e é o princípio do dízimo, então esse dízimo, a 10% de todo o total da venda dos convites, nós então revertemos em benefício do Meprove de Londrina. O Meprove é uma entidade da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, cujas mulheres um dia formaram este projeto, que é a Wanda e toda a sua equipe, Marina Inês Ferreira, e também como elas ajudam anualmente, duas entidades. O Meprove, que é uma entidade própria deles, da igreja deles, que recupera homens, mulheres, jovens, adolescentes e até crianças viciados. É uma grande obra. E também eles ajudam a Guarda Mirim de Londrina. Então, nós, ao aceitarmos toda essa ajuda que Londrina nos deu de um projeto já organizado, então nós lançamos esse dízimo, essa décima parte de toda a nossa renda de convites, nós lançamos para o Meprove de Londrina. Agora, o chá, você como coordenadora, como que você viu, como que aconteceu o chá, no teu ponto de vista? Ah, no meu ponto de vista, Tamiris, foi um sucesso, porque o que nós vimos lá naquele dia, tantas mulheres, quase 300 mulheres, pelo menos 270 mulheres, porque muita gente de trabalho estava lá também, né? Mas, alegres, bonitas, felizes, satisfeitas, se congraçaram entre elas, conversaram, fotografaram e ainda ouviram uma palestra maravilhosa de um testemunho de alguém que passou por câncer, por alguém que passou por situações difíceis na vida, mas venceu através da fé. Então, nós pudemos passar também essa semente de fé para aquelas mulheres. É, é um momento muito, muito importante, vocês sabem muito bem, que a Elisabeth Porto, o Altenir Porto, seu esposo, pastor, é da Igreja Batista Betel. E a Batista Betel, como sempre, muito engajada em tudo, sempre fazendo promoções, sempre ajudando entidades, isso nos orgulha muito. O nosso objetivo é sempre as pessoas, quer seja na área espiritual e na área física, na área social, na área moral. Para todas as etapas da vida de uma pessoa, nós temos um propósito. E o propósito é que ela viva uma vida plena, uma vida segundo os padrões bíblicos, segundo aquilo que Deus determinou para que o homem viva sobre a terra. Amém. Qual a mensagem que você tem a deixar, Elisabeth Porto, para toda a cidade de Moarama, toda a região, Campo Morão, que nós temos uma abrangência muito boa, CIS, para as mulheres, principalmente, que foram no chá e aquelas que não foram? Bem, eu gostaria de falar com você, que está vendo a respeito desse evento tão bonito, e que fica, assim, com aquele desejo no coração de também participar, que pode nos procurar, porque para o próximo ano, no inverno do ano que vem, o ano de 2017, nós estaremos, se Deus quiser, com uma nova edição do Haiti. Será, então, a terceira edição do Haiti. Agora, para as pessoas, de um modo geral, eu quero dizer para vocês, que aqui está o Opecã, o hospital especializado no tratamento de câncer em Moarama. Então, você que ia a Cascavel, talvez você esteja muito mais longe de Cascavel do que o de Moarama, você poderá vir fazer o seu tratamento aqui em Moarama. E nós estamos prontos sempre a colaborar com este hospital, a orar por você, que vai ser tratado aqui, a orar pela equipe médica, pela equipe de funcionários, pelos enfermeiros. Isso é uma coisa que nós fazemos diariamente. E você que vier para ser tratado aqui, com certeza, será muito abençoado. Eu já estou com o Wanderlei Rose. Como eu falei para o nosso diretor-presidente, Ciro Creus, é um momento muito importante para nós. Eu, como faço parte da equipe do Chá Haiti, que eu fui conhecer em Londrina, e depois fizemos o nosso chá aqui, nós já estamos na segunda edição, e a segunda edição foi um sucesso. Através de vocês, patrocinadores, apoiadores do nosso Chá Haiti, nós estamos aqui com o Wanderlei, e estamos passando cheque para o Hospital Opecã, está aqui, ó, Hospital Opecã Noroeste do Paraná, estamos fazendo a nossa parte. E aqui está, gente. E daí, o que você achou do nosso resultado? Olha, vocês, mais uma vez, né, Tamir, vocês estão de parabéns, né, a pastora Elisabeth, pela iniciativa. São ações como essa que mantêm esse projeto todo de pé, né. A gente trabalha com dedicação, trabalha com coração, e quando a gente vê isso aqui, isso fortalece, impulsiona ainda mais a nossa vontade de manter esse projeto de pé. Então, está de parabéns à pastora Elisabeth e toda a sua equipe. Ela tem lá, eu não sei como é o nome que ela dá para... Ela tem um nome que ela dá para as... As amigas delas, da igreja. Isso. Ela tem toda uma equipe, tem toda uma diretoria. Isso. E os patrocinadores, né, que participam, que colaboram, então, que Deus abençoe a todos, né, e que pode ter certeza, como eu falei agora há pouco, para a pastora Elisabeth. Esse... Cada real desse aqui, aqui dentro da Opecã, tem que valer dois. Isso são as palavras do... É o lema do presidente Ciro, né. O nosso... O nosso... O dinheiro que nós recebemos em doação aqui, cada real tem que valer dois. Porque quem vai utilizar esse dinheiro são pessoas que realmente necessitam, são pessoas realmente carentes, né. Então, a gente, em nome da entidade, em nome da comunidade que vai utilizar isso, agradece de coração. Dessa nossa verba, de 57 mil, 150 reais, que a igreja, que o nosso chá Haiti, vocês, como a Elisabeth Porto já falou, a Opecã está recebendo tanto, mas o 10% do nosso chá está indo para uma outra entidade em Londrina. Enfim, vocês acompanharam a minha matéria que eu fiz com o secretário de saúde? Foi o programa inteiro, né, a respeito da situação com a vinda do secretário. E ele estava falando da verba, verba daqui, verba de lá, verba passada pela passada, que vai ser passada para a Opecã, né. Ele falou um montante. E muita gente faz as perguntas, fala assim, Tamires, mas tanto dinheiro assim? Puxa vida, mas o Hospital Opecã ganha dinheiro para dedéu, hein. Bom, gente, tudo tem uma explicação. Eu vou conversar com o Wanderlei a respeito do assunto, porque até eu quero saber. Até eu quero saber. Por quê? Porque eu acho que é uma das poucas pessoas aqui na cidade de Moarama que faz tanta matéria do Hospital Opecã, acho que só eu mesmo, que já entrevistei todos os médicos, oncologistas e enfermeiras e secretária, o Wanderlei várias vezes, o Ciro Creus várias vezes. Então, eu sou interessada, porque eu venho da Opecã de Cascavel já. Então, acho que nós temos, eu tenho direito e você também tem. Como que fica toda essa verba que o secretário de saúde falou? Tamires, então, veja bem, esses 30 milhões que o governo do Estado passa, foi assinado esse contrato, ele passa a disponibilizar para a entidade. Então, vamos dizer assim, então isso aí significa 2 milhões e meio mês. Agora, para a entidade receber esse dinheiro, a entidade, ela recebe em pagamento de um serviço prestado. Então, ela tem que prestar um serviço, consultas, exames, tratamento, enfim, remédios. Então, ela tem até, é um limite, é como se fosse uma conta garantida. Então, até 2 milhões e meio mês, eu posso prestar esse serviço que ele nos paga. Então, isso, o governo do Estado está honrando, em função de que nós estamos com todo aquele barulho lá em Brasília, e aquela confusão toda que não se decide nada, até que não se decide a questão da nossa presidente, se sai ou se não sai. Então, nós temos a questão dessas verbas federais que não vieram, não veio até agora, com exceção daquela verba que veio para a construção. Então, alguma coisa em torno de 10 milhões de reais veio através de emendas parlamentares, que não é verba do sistema de saúde. Agora, esses 30 milhões é um compromisso do governo do Estado, que eles estão honrando, diga-se de passagem, o secretário Michele Caputo e o governador Beto Richa são padrinhos dessa obra e estão comprometidos conosco e não estão se furtando a isso em momento algum. Então, esses 30 milhões é como se fosse, como eu falei, então é um teto, que nós vamos poder, mês a mês, estar prestando esse serviço para poder receber. Tem que prestar o serviço para depois receber. Isso, isso, vale lembrar que presta o serviço SUS, é dinheiro do SUS. Tem que atingir a meta. Tem que atingir a meta, para poder receber o dinheiro, você tem que prestar o serviço. E é tabela SUS. E a gente, então, está, graças a esses eventos aqui, doações, parcerias, eventos que aqui acontecem, que a gente consegue complementar e cobrir a conta. Porque para manter esse padrão de qualidade que nós temos aqui, para poder prestar esse serviço com essa qualidade para a comunidade, é só juntando com isso aqui para pagar a conta. Porque você recebe tabela SUS. Está explicado, né, gente? Até eu precisava, estava carente dessa explicação, agora Wanderlei Rosa passou a explicação para a gente. Você tem que atingir a meta para poder receber, se não atingiu a meta, não recebe. E com toda aquela bagunça que está, né, a bagunça do mundo político, que está uma vergonha e cada dia estou a alguma coisa, e vai e vai, eu tenho medo que tudo isso termine em pizza, que não dê nada e o povo continua no sofrimento. Eu estava vendo o nosso presidente, nosso diretor-presidente, o Ciro Crespo, lá até na entrevista com a Elisabeth Porto, que ela é a coordenadora geral do Jarrayti, ele falou assim, tudo isso ficou pronto, tudo isso, 17, 18 mil praticamente, né, 18 mil metros quadrados de hospital, que não é fácil para manter, é gigantesco, bem maior do que de Cascavel, e ficou tudo isso pronto num momento tão complicado político, né? Mas a entidade tem uma equipe de voluntariado, né, você sabe... Tem uma equipe diferente, muito boa, muito forte. Todos os diretores voluntários, as legionárias, as voluntárias, de um modo geral, você que também é uma voluntária, é uma legionária nossa, você sabe que nós não vamos deixar para a TKH aí, graças, graças a Deus, aqueles que pensam assim estão enganados, né? É verdade, porque até o Ciro Crespo estava falando comigo, falou assim, Tamires, está começando a engrenar, já está, beleza. Então isso já nos deixa muito felizes, né? Porque é como uma empresa qualquer, né? Todo começo é difícil, né? Mas agora nós estamos já... Beleza, gente. Sem dúvida nenhuma, isso aqui como a gente era a nossa ideia, quando eu digo a nossa, a nossa é de todos nós da comunidade, era fazer com que esse hospital fosse realmente um divisor de água na saúde do Noroeste. E ele está caminhando para isso, e é isso que vai ser, tá? Então aqueles que colaboram, e aqueles que de alguma forma participam, estão de parabéns, e continue ajudando, porque a entidade trabalha de forma mais transparente possível, tá? Está sendo criado um conselho aqui de Moarama, na próxima semana, eu acho que eu já vou estar anunciando o nome desses conselheiros, que vão estar participando junto comigo, junto com o Ciro, na administração desse hospital. Então as pessoas, isso já estava também na nossa programação, só não tinha acontecido ainda, por conta de outros fatores que estavam mais importantes, né? Mas na próxima semana, já vamos iniciar essa reunião com esse conselho, e é um conselho da comunidade, formado por pessoas da nossa cidade, que vai nos ajudar na administração. Eu vou poder estar registrando? Você vai poder, com certeza, e eu faço questão que você mostre, né? É um... É tudo é... É as claras? É as claras, com certeza, tá? Como tudo, gente, toda verba que entra aqui nesse hospital, ele tem um destino. O destino é dentro do hospital, os pagamentos, a conta é grande. Então tudo, todas as promoções que vocês fizerem, o dinheiro é bem-vindo. Eu quero, nesses 57 mil, que aqui está um pouco da verba, né? Esse cheque aqui do Chahaiti, 57 mil, 150 reais. Eu quero agradecer cada patrocinador, cada pessoa que apoiou esse chá, com mil reais, dois mil reais, três mil reais. Tem o meu apoiador, Cicred, que é o apoiador ouro, deste chá. A benção, Eliane, a nova gerente aí da unidade 2. Nós temos o Márcio Balan, da unidade 1. A vocês, o meu carinho, o meu abraço, todos vocês, Planalto. Meu apoiador também, que eu tenho o maior orgulho, né? Então, a todos vocês, todos os outros, que não são meus apoiadores, mas apoiaram o chá, que Jesus abençoe, que dê tudo em dobro. E que ano que vem, eu possa contar com vocês novamente, tá bom? Que Jesus abençoe. Qual que é o teu recadinho? Meu recadinho, é um abraço, a todos os teus ouvintes, todos os teus telespectadores, né? Que eu sei que tem, agora eu também, estou lá, participando, lá todo dia, colocando, né? Então, eu quero mandar um abraço a todos, e agradecer em nome da, da comunidade, né? Essas, essas ajudas, esses, esse, esse, esse apoio que tem vindo da, da comunidade, e que Deus abençoe a todos, e que, precisando da gente aqui, estamos à disposição. Eu também me coloco, inteiramente, à tua disposição, conte com o programa, Nossa Casa, como sempre, vocês, vão ligadinho, também eles podem, claro que sim, eu estou aqui para somar, jamais dividir. Conte comigo, que Deus abençoe. Nós todos, obrigado.